Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Hoje eu trago pra vocês uma gameplay com a skin que eu consegui agora desbloqueá-la no nível máximo, né Cheguei aqui no nível 160 e com isso desbloqueando o estilo completo, né, acho que é isso O estilo completo da Cavaleira Eterna Obviamente que tem mais dois estilos pra desbloquear, só que ainda vai demorar um pouco Porque tem que fazer os desafios semanais e tudo mais Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá agora no nível máximo, beleza? Só que antes de mais nada, já deixa o seu like por aqui, se inscreva aqui no canal Caso você não seja inscrito E lembrando, gente, o código Rafa na loja, caso você queira me apoiar, vai me ajudar pra caramba E eu faço live todo santo dia lá na outra plataforma Se você quiser acompanhar, trocar uma ideia comigo, ó, vai aparecer aqui na tela, tá? Você segue lá, ativa as notificações, pra você não perder nenhuma live, velho Eu tenho certeza que você vai curtir, você vai ser muito bem-vindo, mano Aproveitando também, me segue no Insta, arroba Rafa God E agora sim, galera, se liga só, deixa eu mudar aqui a tela, é essa aqui Então, beleza, Cavaleira Eterna Como eu tinha falado pra vocês, ainda tem dois estilos pra desbloquear O que vai demorar um pouquinho Porque, ó, conclua desafios da semana 9 Coisa pra caramba Conclua desafios semanais, 65 semanas Também vai demorar um pouquinho Mas, enfim, gente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje É o estilo padrão Tem aqui o super nível, sem acessório pras costas E agora, o que a gente completa ao chegar no nível 160 Que é esse aqui Foi, mano, agora sim, velho Super nível ligado Esse aqui é como ficou a minha Cavaleira Eterna Mas, enfim, gente, curtiram? O que vocês acharam? Ó, aqui, quando você vem aqui Na verdade, tá meio bugado, né? Assim era lá no comecinho, quando você consegue ela No nível dela mesmo, você demora bastante pra conseguir completar isso 160, na verdade Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui Eu acho que seria bem legal Se a gente pudesse escolher mais ou menos o nível, né? Da skin E poder deixar, às vezes, por exemplo, na metade aqui esse efeito Ficava bem legal, né? Por exemplo, aqui, ó Sabe? Esse efeito aqui assim Por exemplo, na metade da skin Acho que seria bem louco, né? Mas, enfim, rapaziada É assim que ficou a Cavaleira Eterna No nível máximo, tá bom? Agora é só desbloquear esses próximos estilos E ele já vai estar completamente dourado Completamente vermelho por aqui E é isso aí Agora, bora pra gameplay Bora mandar a famosa atiolada Porque eu garanto pra vocês que teve Agora sim, bora lá, gente Sem mais enrolação Posso pegar o baú? Posso pegar o baú? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu amigo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai ai Vocês Ai 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 Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá. Se fosse um rifle de caça, esse cara estava lá no lobby já. Correu, hein, correu. Não acertava esse cara de rifle de caça aquela hora, 100% de certeza. Obrigado. Correu, correu de novo, correu. Tomou. Pera que eu acho que eu tomo também. Cadê eu? Ah. Hum, bom. Você nem viu, né, mano? Você nem viu de onde foi essa bala, né? Nem viu como, né, aconteceu isso. Nem viu, não tinha como ver, velho. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Nem viu. Sembra, velho. É absurdo, né velho? O carazinho O meu de? O meu de, o meu de O que é isso? Tchau, tchau. O que deve ter de galera que desvia das balas e nem sabe que desviou, velho? Pô, o cara tá lá. Me recuso a tretar perto de qualquer tropinha hoje, velho. Tô dando fora daqui, mano. Tretar perto dessas tropinhas é fim de jogo, mano. Olha aqui, ó. O bicho tá correndo atrás de mim ainda. Ué? Ué? O cara tá exatamente atrás da árvore? Ah. Ele vai parar. Ele vai parar. Não é possível. Ah, é. Pô, ele parou certinho atrás da árvore. Acertei o cara lá atrás. Tomou 91. Tem o cara aqui, velho. O cara sabia que eu tava ali. E ele foi exatamente onde eu tava, tipo, de propósito? Acho que não, né? Tem o cara aqui. Tem o cara aqui. Tem o cara aqui. Tem o cara aqui. Cadê o cara? Cadê o outro cara? Watch! Aqui, ó. Ainda deu pra acertar o tiro de refiro de caça nele, velho. Ainda deu? Capitão América aqui, né? Que não tem nada a ver, obviamente, mas... GG! Ah, deu pra matar 11? Nice! Bala neles! Bala neles! Bala neles!